Transcrição e Legendas Pedro Negri E agora imunidade ao meu rir Não falem dessa mulher do amor E agora imunidade ao meu rir Não falem dessa mulher do amor É a cruz de mim E agora imunidade ao nosso próximo Amém. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.